Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Chegou aqui pra nós o motorzinho de 160 O cliente, papai do céu Só mostra aqui, só o que aconteceu mais ou menos Mostra aqui, só pra vocês entenderem Tá vendo? Então, bora aí, vocês e eu Desmontar esse motor junto Fazer análise do que ocorreu isso Por que que aconteceu E a gente trouxe o motorzinho Pra gente desmontar, fazer a solda Da carcaça que quebrou A gente montar também as peças aí Não sei o que ele vai querer montar aqui Mas o motorzinho aqui Era um 205 cilindrado, certo rapaziada? Então, vamos acompanhar nós aí Bora pro vídeo montar esse trem aqui agora, rapaziada Rapaziada, já estamos aqui com o nosso carrinho do jeito Motor na bancada E o estrago foi feito Então, vamos aí ao vivo Certo? Mostrar pra vocês o que que aconteceu, rapaziada Lembrando Sempre soltando em X Certo? É, agora tá sobrando tudo pra mim Porque Não tem mais mecânica aqui Não, agora só pra mim Tem que ficar pondo a mão na massa agora Entendeu? O que que aconteceu? Eu vou parar pra você Tá, eu vou parar pra você Tá, eu vou... Tá, eu vou... Rapaziada, passaram a cola Que eu vou dizer a você, viu bicho Tá, homem Junta Tá Vamos analisar aqui É Uma válvula parece que foi pro Beleléu Ela que soltou, então Certeza que a válvula foi pra Pra caixa prévia Vou arrancar aqui, ó O ponto aqui O que será que aconteceu Nesse motor, rapaziada? Ó O motor tá travado, rapaziada? Do que estourou aí um pedaço da carcaça Não sei se é a biela que saiu ali O que aconteceu O que que o bicho saiu ali Sei que me estraga aqui Foi feroz, hein rapaziada? Guardado com as pecinhas bonitinho, né? Certo, ó Coroinha ablongada Vamos agora Primeiro passo aqui Vamos aliviar os dois dezinhos aqui, ó Vai ter que ser caro e dez, né não, velho? Vai dar minha, minha, meu Aliviar os dois dezinhos aqui Certo? Certo Eu vou soltar os prigoneiros, rapaziada Sempre Um cruz Assim, rapaziada, ó Já aliviamos os dois dezinhos, né? Então agora vamos Vamos tirar isso daqui Vamos tirar os dois dez O cabeçalto 160 Vai enfiar a mão aqui, ó Fora tudo os dedos Ô motorzinho charopa Tá aqui os carafios, hein? Ó Os porquinhos Lembrando da organização Pra não se perder, viu rapaziada, ó Você que monta aí no fundo do quintal Ou Na área da casa aí Que não tem oficina, ó Não é só por causa disso Que tem que manter a bagunça aí Uma pré-organização aí Pra depois Não complicar nada de montar, entendeu? Certo? Paninho na mão Sempre limpar a mão, ó Vamos agora Achar a mão de prenda Tá bom de prenda Com muito cuidado Pra não quebrar a letra Vou arrancar o cabeçote Vou colocar o cabeçote na nossa bancada aqui Vamos arrancar o comando aqui primeiro Quero arrancar o comando aqui Pra ver se tem alguma Alguma imperfeição no comando Tá, pá Apertando Tira o comando aqui Não pode sair não porque Tá saindo Comando Tá perfeito Não teve nenhuma alteração no comando Viu o comando aqui Vou mandar o cabeçote agora Misericórdia Misericórdia Ó Cabeçote Vela quebrou Válvula só entortou Certo, ó Vamos analisar aí Não, então não teve Válvula quebrada Somente entortou a válvula Certo? Vamos analisar aqui o estrago agora Rapaziada O que aconteceu aqui Olha o que aconteceu com o pistão Moço Tirar esses guia daqui O problema é o guia sair daqui agora, hein Guia amassou Vamos tirar essa Guia aqui Vai tirar esse guia daqui, rapaziada Caramba O guia ele entrou amassado aqui Pra tirar agora vai dar um trabalho Deixa eu ver se ela Com o alicate aqui Vai pegar o alicate Ou esse alicate, sei lá Ó Sumiu com o alicate, velho Rapaziada, dá pra usar o dia aqui Eu vou lhe pegar o alicate ali Rapaziada Eu vou arrancar os prisioneiros fora aqui Porque os dois guia, ó Não quer sair Vai dar trabalho, mano Então eu vou arrancar os prisioneiros fora aqui, ó Com uma chavinha assim Vocês aqui, ó I was fine when you held my hand I was fine when you pulled me down You said the stars would answer You said our prayers were written down I was fine when you held my hand I was fine when you pulled me in You were forced to be human And then the world came after And I had never questioned you And they said it Said it was wrong Okay, sounds good when you held meile Vê eola pra cá Oh, homem Põe aqui a biela aqui, ó Ó, vamos, vamos Pera aí, vamos, vamos Vamos separar aqui, ó Tá Normalmente não cai ocorrendo aqui Vamos analisar aqui agora Os procedimentos que aconteceu A camisa é uma camisa bem grossa Certo? Então parece Que Parece que Deu umas coladinhas Bem poucas Uma mínima coladinha O pistão O que sobrou foi isso aqui Essa tampinha de garrafa virou Olha o que sobrou do pistão Então vamos colocar as peças aqui Que a gente Forra arrecadando Apenas o pino está inteiro Pino do pistão Saia Não está colada a saia Cabeça do biel Vamos ver mais o que tem aqui Tem mais Saia Mais saia Dá umas coladinhas Mas de leve Uma escoladinha Uma escoladinha boa Mas tem que ver O que aconteceu Nesse motor Se Mano Abraça Olha lá embaixo Tá vendo lá Olha meu dedo lá embaixo Rapaz Ai do céu Galera Vou dizer a vocês A regaça Que foi grande A regaça Eu vou falar Para vocês Vamos Abrir essa carcaça No meio Para ver Se a gente vai chamar Alguma coisa Para dentro Então Arrancar essa tampa Eu vou abrir no meio E eu já volto Para mostrar para vocês Rapaziada Abrindo a carcaça Vamos analisar Olha o estrago Aqui Rapaziada Aqui vai ter que Mano Olha aqui Olha aqui Paz Acho que vai ser Mais barato Com o próprio motor No esmanche Eu acho Que eu estou dizendo A vocês Ó Ó O dia Balanceiro Mais guia Mais engrenagem Aqui a carcassinha Pedacinho da carcaça Então Esse daqui Foi o estrago Rapaziada Olha o que sobrou Olha o que sobrou Aqui da Mano Aê Deixa aí Travou Travou aqui Deixa Câmbio Foi para Belé Ou não Parece que não Viu menino Vira brequito A biela virou Um Um 80 Nossa Olha aqui A biela Virou 70 A biela Opa Ela caindo Calma Muita calma Olha só Então Qual quebrou primeiro A biela Ou o pistão Deixa aqui nos comentários O que vocês acham O que aconteceu Nesse motor Tá rapaziada Lembrando que o pistão Não colou Tipo assim Falar que colou Por falta de combustível Essas coisas Vindo com a moto Que tinha um bico Alto vazão Não tem marca de colado Na saia Também Umas pedaços de saia Que eu achei Que não tem marca colada No cilindro No cilindro aqui Não tem marca de colado Não tem uma marca Dos riscos Tipo um coladinho aqui Mas não era pra fazer Esse regaço aqui não Balanceiro Foi pro 70 Olha o que aconteceu Com o balanceiro Balanceiro foi pro 72 Deixa eu arrancar ele aqui Ó Balanceiro Foi pro Beleléu Carcaça daqui Também foi pro Beleléu Olha aqui Esse arrombo aqui Cara Não Vai dar trampo Isso aqui Não sei se aqui Vai ter mais conserto Talvez até tenha Né Ó Vamos ver aqui Acesso Ó É Talvez Ainda dê pra Fazer uma Fazer uma mágica Né É Tem que guardar Esse pedaço aqui Que vai ser o que vai Comer na sorte Aqui Então rapaziada Parece que o câmbio Não danificou A gente vai depois Desmontar Arrancar tudo aqui Olha Rapaz Quero ver quem arranca Tá vendo aqui O bicho aí Rampou Já vai limpar as carcaças Aqui já E botar pra Pra soldar Mais um pedaço Aqui perdido Ó Uma parada carcaça Ó Um parafuso Deve ser Da aqui Sei lá É Ó Homem 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 Meu céu Então a gente vai ter que guardar os pedacinhos Rapaziada É isso aí Cara não tem nem o que falar o que aconteceu aqui Provavelmente quebrou biela Não sei se a biela quebrou Ou se puxou o pistão pra baixo Cara nunca vi acontecer isso aqui na minha vida não Tipo assim Já vi acontecer Em 160 Mas no caso É Em 160 não Em 150 Mas é Tipo no dinamômetro Com a minha moto Tipo mais de 200 por hora Motor assim Cara É Então Acho que essa moto aqui não corria 200 por hora Jamais Temer original Rapaziada Vou dizer a vocês Hein Regaço foi grande Então É Aqui a gente mostra a alegria E mostra a minha tristeza Certo Isso aqui pro cliente é a tristeza É Cara Não sei se vai compensar a gente reconstruir esse motor Eu acho que eu vou falar pra ele Vou falar pra ele Comprar um motor no desmanche Mas A gente vai ver o que define aqui Beleza Dê esse comentário Comenta o que vocês acham É nóis Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau